Muito bem, tudo pronto? Podemos começar? Já pegou o papel, a caneta, já tá com o celular preparado aí no modo câmera pra você te fazer uma foto, né? Então vamos lá então com o TVC Emprego desta segunda-feira, 1º de julho de 2024. Eu já começo trazendo a vaga para motorista categoria E, salário R$ 2.544,00. Telefone pra contato 43-337-9700. Motorista de resíduos, carregamento e descarregamento, ensino médio completo e o candidato tem que ter a categoria E com o curso MOP. Além do salário, horas extras de R$ 1.330,00. Então um bom salário e também tem as horas extras e mais o adicional, tá bom? Motorista categoria E. A gente continua com a segunda oferta de emprego para Três Lagoas. Instrutor de trânsito, quase que não coube lá em Sanatã, você viu? Muito grande, mas pois é. Você tem esse curso comprovado? Salário R$ 4.734,41. 67-2105-5300. É o telefone de contato para você tirar mais informações, tá bom? Graduação completa. Curso de capacitação de instrutor de trânsito no mínimo de 180 horas, reconhecido pelo CONTRAN. O candidato também tem que ter a carteira CNH categoria D ou E com o mínimo de um ano de experiência. Instrutor de trânsito. E fechando aí o nosso TVC Emprego dessa segunda-feira. Fiscal de loja. Salário R$ 1.674. O telefone para contato é 679-9621-5520. Segmento de lojas de roupas, requisitos obrigatórios. Ensino médio completo, experiência com atendimento ao público e disponibilidade de horário. Então, está aí o TVC Emprego dessa segunda-feira. Lembrando sempre que todas essas vagas estarão disponíveis agora a pouco, daqui a pouco, quer dizer, no nosso portal RCN67. Emprego dessa segunda-feira. Emprego dessa segunda-feira. Emprego dessa segunda-feira. Emprego da segunda-feira. Tchau.